Música Improvisado, mas já tenho feito em alguns jogos, entrado como volante, como lateral. Espero sempre poder estar ajudando o Botafogo, sempre estar entrando ali e dando conta do recado. Esse jogo não foi diferente, o professor Rodrigo optou por me colocar, por a entrada do Lúcio Flávio ali, que eles estavam rodando muita bola ali no meio de campo, e ainda foi onde eu consegui roubar a bola e fazer o gol. Acho que eu venho trabalhando como na lateral, de zagueiro, de volante, e em qualquer posição eu estou pronto para poder ajudar o Botafogo. E onde foi que você acreditou ali naquele momento que você poderia fazer o gol? Como você disse, roubou a bola ali na intermediária, carregou, viu e bateu um chute bonito. Conta esse gol aí para a torcida Botafoguense. É, eu fui marcar o ponta, né, e ele tocou para o volante. Eu vi que ele ia demorar a fazer o passe, eu antecipei ele, toquei para o Edna, né. O Edna rapidamente tocou para mim, eu fui carregando para tocar a bola para ele. Mas eu vi que ele estava marcado, então eu cortei para dentro e consegui chutar e fazer o gol. Você já havia feito o gol pelo Botafogo disputando a Copa Paulista, naquele vice-campeonato de 2014. Tem um gostinho especial fazer o gol agora no Campeonato Brasileiro da Série C? A Atena ainda mais, bastante tempo sem estar fazendo o gol, e num time qualificado como o Joinville, né. E num jogo que a gente está passando um aperto, um pouco eles pressionando, né. Então, para mim foi uma alegria muito grande poder fazer esse gol e ajudar o Botafogo. E agora tem o São Bento na segunda-feira, um adversário difícil aí. Sempre dá muito trabalho quando joga com o Botafogo. Já estudou um pouquinho o adversário? É, sempre nesse brasileiro os adversários são qualificados, né. E não vai ser diferente contra o São Bento, né. É um time que está no G4, é um time que vem brigando aí para estar entre as cabeças. E o professor vem estudando, a gente está vendo os vídeos, né, para poder ir segunda-feira lá e buscar pontos, arrancar pontos de lá. Esse jogo ainda não sabe se poderá ter torcida do São Bento. O São Bento vem divulgando o jogo, pedindo apoio do torcedor. Mas ontem, no início da noite, receberam uma notícia da CBF que o laudo de vistoria do estádio não está regularizado. Eles têm até hoje ainda para definir essa situação. Muda alguma coisa se eles não poderem contar com o torcedor em campo, Carlos Henrique? Eu acho que mais para eles, né. Conta muito a torcida, né. Como aqui no Santa Cruz a torcida nos ajuda bastante, empurra o time. Então, eu creio que sem torcida para eles fica um campo neutro, né. Não tem aquela pressão, mas ali para a gente é tranquilo em questão de torcida ou sem torcida. Eu acho que é mais para eles, né. Não vai ser diferente a determinação da nossa equipe com torcida ou sem torcida. Isso daí é mais para eles. Para você, Carlos Henrique, que vem buscando há um bom tempo o espaço aí com a camisa do Botafogo. Muda alguma coisa pelo técnico ser o Rodrigo Fonseca, técnico da casa, que já conhece bem os jogadores criados aqui no clube? É, o Rodrigo Fonseca, ele gosta muito de trabalhar com jovens, né. E isso é bom, né. Que no nosso elenco tem muitos jovens e todos vão ter oportunidade, né. Como eu tive esse jogo, como o Murilo teve, que foi muito bem, o Wesley que entrou, o Coca. Então, no banco ali tem muitos jovens, mas jovens promissores, né, que estão querendo. Mas acho que já esse negócio de base aí já passou, né, como eu, como o Wesley. Garotos da base que subiram agora são profissionais. Entra lá dentro de campo, tem que entrar com personalidade e defender as cores do Botafogo. Então, nesta manhã o Botafogo foi até a cidade de Cravinhos, fez um treinamento por lá. Como que foi esse treino? É, fizemos um trabalho com o professor Rodrigo, né. Ele vem colocando o que ele quer para a equipe e já avisando o jogo contra o São Bento. É mais um trabalho tático, né. E segunda-feira, será que o Carlos Henrique estará em campo de novo, fazendo mais gol com a camisa do Fogão? Bom, espero que sim, né. Se o professor quiser contar comigo, eu vou estar apto a ajudar e, se Deus quiser, se tiver oportunidade, fazer mais um gol. Fogão! Fogão!